E o Bom de Bíblia aterriza na sala da sua casa para começarmos o terceiro dia da disputa entre o Evilásio e o Madison, ambos representantes de Manaus aqui no Bom de Bíblia Norte. No momento o placar está assim, 950 pontos para o Evilásio, 800 pontos para o Madison, 150 pontos os separam. E olha, o programa de hoje está apenas começando. Daqui a pouco eu venho com as perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Hoje nós temos o quadro Quem Foi Que Disse, muito conhecimento bíblico para você, muita diversão e também muita emoção no programa de hoje. O programa está apenas começando, eu faço 30 segundinhos de intervalo e volto já. Fique ligado! Estamos de volta com o terceiro dia do Bom de Bíblia Norte, aqui na segunda semana da primeira fase, disputa entre o Evilásio e o Madison, ambos representantes do estado do Amazonas. No momento, Evilásio com 950 pontos, Madison com 800 pontos, 150 pontos os separam. É isso mesmo! E olha, o programa de hoje está apenas começando. Muito conhecimento bíblico para você, lembrando que hoje nós temos o quadro Quem Foi Que Disse. Então fica ligadinho aqui com a gente. E deixa eu dar um oi para os nossos participantes, nossos bons de Bíblia. Mais uma vez, vou começar do meu lado esquerdo novamente. A gente, Madison, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado mais uma vez. Madison, imagino que a torcida ali em Manaus e até em outras cidades é grande por você. Quer mandar abraços? Com certeza! Mando aí um abraço para toda a minha família que está me assistindo lá em Manaus. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. O meu sobrinho também, que está lá no Rio Grande do Sul. O Guilherme, que ele está torcendo por mim. Eu mando um abraço também para a minha igreja lá do Mundo Novo 2, principalmente a irmã Fátima, que ela disse que está de joelho nesse momento orando. E a todos os meus amigos, meus amigos da faculdade, que disseram que estão me assistindo. E a todos que torceram por mim. Legal, muito bom. Então tem torcida de norte a sul. Tem no Amazonas, mas tem no Rio Grande do Sul também torcida. Tem o teu irmão que mora lá aí, você falou? Minha irmã e o meu sobrinho. Ah, teu sobrinho. Legal, muito bom, muito bom mesmo. Legal ter você aqui. Abraços enviados. E do meu lado direito, agora aqui, Evilásio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Imagino que a torcida por você ali em Manaus também seja grande. Mande seus abraços. Sim, mandar um abraço aí para minha mãe, Maria Luísa, para minha esposa, Isabel Cristina também. Meu sogro e minha sogra, que estamos aqui em São Paulo, de férias, né? Ah, que legal. E os meus cunhados, meus irmãos, a igreja de Terra Nova 5, a igreja também central de Oswaldo Frota, o ancião aí, o Rogério, o Reinaldo, e meus Leandro, e meus amigos. E também é o Ministério Atos, que eu tenho essa camisa aqui. Ah, claro, mostra aí para o pessoal ver. Somos atores e cantores da igreja Adventista e o Ministério Atos já há 22 anos faz musical e faz projetos. Lá no Ministério Atos eu canto barítono e baixo também. Ah, legal. E às vezes no tenor, né? Eu vou mandar um abraço. Vai variando um pouquinho. Vai variando, né? Mandar um abraço para o professor Robert, o diretor, e também para a nutricionista do Ministério, a Daiane Master. Legal. Então, abraço enviado ao Ministério Atos. Atos, isso. Atos, pelo que eu vi, tem um TH aí no meio, né? Isso, já é um pouco mais moderno. Ah, entendi. E aí o pessoal, então, quiser ouvir você cantando todas essas vozes aí, jogar no YouTube ali, Ministério Atos com TH, aparece lá. Sim, Sportifário também tem. Ah, legal. Muito bom. Então procura lá, ó, Ministério Atos, você vai ver o nosso bom de Bíblia, que é bom de garganta também. Canta bem aqui. Muito bem, Evilás. E um abraço enviado. Bom ter você aqui com a gente. E olha, vamos para o programa de hoje. Lembrando que ao final dessa semana, qual desses dois tiver mais pontos no placar avança automaticamente para a segunda fase e continua sonhando com o prêmio máximo dessa temporada, que é uma viagem para Israel com tudo pago. Essa temporada do Bom de Bíblia está disputada, hein? É verdade. E o ganhador vai viajar com a gente para Israel e vai poder conhecer as muralhas de Jerusalém. É isso mesmo. Ele vai conhecer as muralhas construídas no século XVI e muitos outros lugares, inclusive as portas. Uma das que vamos visitar é a Porta Dourada, a Porta do Messias. Você vai adorar. E um dos lugares mais bacanas que nós vamos conhecer é, sem dúvida, o Mar Morto. O mar mais salgado do mundo. Não tem peixe nesse mar, gente. E sabe o que acontece quando você entra lá? Você boia. Não precisa nem saber nadar. E vai viver uma experiência incrível no Muro das Lamentações. Esse lugar tão especial para o povo judeu. E você pode viajar junto com ele. Para saber como, entra aí no site do Viaje Comigo. Viajecomigo.tour.br E você vai acessar o link Grupo Israel Bom de Bíblia. Espero você, hein? Muito bem, vamos às perguntas de hoje. Lembrando, nessa temporada estamos estudando 16 livros ali do Novo Testamento. Livros que vão de filipenses até Judas. Vocês todos os dias têm direito a duas ajudas que vêm das quatro cartas de ajudas disponíveis. E eu começo com você, Madson. Pergunta na tela. Olha, volto a dizer, as perguntas são aleatórias aqui. Caiu uma pergunta aqui que tem a ver com uma expressão, pelo menos, que tem a ver com a vida, com a saúde, né? E você é estudante de medicina. Vamos lá. Quem, segundo Paulo, tinha uma linguagem que corroía como câncer? Segundo Paulo, quem tinha uma linguagem que corroía como câncer eram Imeneu e Aristarco, Aristarco e Alexandre, Fileto e Alexandre ou Imeneu e Fileto ou Fileto? Valendo os 100 pontos, 30 segundos, Madson. Ele está indo de opção D, Imeneu e Fileto ou Fileto, é isso? É. Só confirmar. Imeneu e Fileto. Cinco segundos. É, eu vou de Imeneu e Fileto. Fileto, Imeneu e Fileto. Ok, pode confirmar. Será que é isso mesmo? Nessa semana já teve uma pergunta que tinha alguma relação com saúde ali. Ele acertou. Será que ele acerta de novo? E a resposta dada pelo Madson está... Acerta, Madson. É isso mesmo. Imeneu e Fileto tinham uma linguagem que corroía como câncer, segundo o que Paulo escreveu na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17. Faz 100 pontos e acumula 900 pontos no placar. Diminui um pouco a distância aqui para o Evilásio, que tem 950 pontos. Mas o Evilásio tem direito a mais uma pergunta. Vamos lá, Evilásio. Valendo 100 pontos, pergunta na tela. Quem, Paulo citou para Timóteo, resistiu a Moisés? Segundo o que Paulo falou ali para Timóteo, que resistiu ali a Moisés, teriam sido Janes e Jambres, Nadab e Abiú, Arão e Miriam ou Coré, Datã e Abirão? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vai ser a resposta, mas vai dar um tempo para o pessoal também participar. Ah, ele vai dar um tempo para você ir de casa e responder. Olha, ele sai e responde e fala, não, quero que o pessoal de casa possa pensar. E aí, você aí de casa vai de A, B, C ou D? Porque o Evilásio está indo de A, Janes e Jambres, é isso mesmo? Seguro da resposta? 100%. Muito bem, e a resposta dada pelo Evilásio está em 2 Timóteo 3, 8. Vou ler aqui para você aí de casa, vamos ver. 2 Timóteo 3, 8 diz assim. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Está certa a resposta, faz 100 pontos o Evilásio. E olha, eu gosto sempre de lembrar que a Bíblia de Estudo Andres, ela traz umas coisas interessantes para a gente, porque de repente você fala assim, eu nunca ouvi falar de Janes e Jambres quando eu estava lendo ali no livro do Pentateuco. Como é que está aparecendo isso aqui agora? E agora, quando você vem na Bíblia de Estudo Andres, você vem aqui na nota de rodapé e está escrito aqui, olha. Segundo a tradição judaica, os dois eram magos egípcios que se opuseram a Moisés enquanto este buscava libertar os filhos de Israel da escravidão. O que é muito curioso porque às vezes tem algumas questões bíblicas que aparecem em alguns textos e em outros não aparecem. Então, em 2 Timóteo, está falando aqui, Paulo está falando de Janes e Jambres que não aparecem no Pentateuco, mas segundo a tradição judaica, isso aconteceu muito bem. Então, faz aí 100 pontos o Evilásio, acumula 1.050 pontos e 900 pontos para o Madson. Lembrando, então, essas curiosidades e coisas que ajudam a entender alguns textos bíblicos você tem na Bíblia de Estudo Andres. Acesse cpb.com.br e garanta já a sua. Mais uma pergunta para você, Madson, valendo 100 pontos. Em qual cidade Paulo disse a Timóteo que havia deixado a sua capa? A capa de Paulo ficou em Antioquia, em Éfeso, na Galáxia ou em Troade, segundo o que ele disse a Timóteo, valendo 100 pontos. 30 segundos. Vai responder. Vai responder, e aí? São de Troade. Troade. Está seguro da resposta? Sim. E a resposta dada pelo Madson está... Está certo, é isso mesmo. A capa de Paulo tinha ficado em Troade. E aí ele fala aí com o Timóteo. Se eu não me engano, inclusive, ele pede para levar a capa dele, alguma coisa assim, né? Estava precisando da capa, devia estar frio. Muito bem. Mil pontos para o Madson. 1050 pontos para o Evilásio. Mais uma pergunta valendo 100 pontos para você, Evilásio. Pergunta na tela. Como se chamava a pessoa que Paulo disse a Timóteo, que havia deixado doente em Mileto? Quem tinha ficado doente em Mileto, segundo Paulo, a Timóteo seria Trófimo, Êubulo, Prudente ou Lino? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ah, ele está dando um tempo para você de casa. Ele está sendo bondoso com você aí de casa, porque ele já sabe a resposta, mas quer dar um tempo para você responder. E ele foi de opção A, Trófimo. Está seguro da resposta? Quase 100%, né? Que o Êubulo e Prudente, parece também nesse versículo, mas... Vai de Trófimo. Ok. E a resposta dada pelo Evilásio está... Está certo, é isso mesmo. Trófimo, segundo o texto de 2 Timóteo 4,20, é quem tinha ficado doente em Mileto. Faz mais 100 pontos, 1150 pontos para o Evilásio. Mil pontos para o Madison. Eles não usaram nenhuma ajuda nesse bloco. E olha, se você quer ser bom de Bíblia como esses dois, eu tenho a dica para você. Estude a Palavra de Deus com a Novo Tempo. E eu quero te dar um presente. Quer estudar a Bíblia, mas não sabe como? Vou te dar um guia de estudos em DVD, em vídeo. É o guia de estudos, o sentido da fé. Ele é apresentado pelo pastor Felipe Amorim, que é apresentador aí do programa Fé para Hoje. Peça já o seu de graça. A gente envia para a sua casa, é isso mesmo. Nós queremos apenas que você seja um bom de Bíblia e saiba mais sobre a Palavra de Deus. Aqui você vai aprender como ter fé na Bíblia. O que é a fé? Será que dá para ter fé na existência de Deus? O que a fé tem de relação com a morte? Tudo isso e muito mais, você pode pedir de graça o DVD O Sentido da Fé. Os anjos da esperança que fazem suas doações aqui para o Novo Tempo é que garantem que esse DVD chegue de graça para a sua casa. Então peça agora o seu pelo WhatsApp que aparece na sua tela ou pelo número de telefone. Muito bem, eu vou fazer a um rápido intervalo. Você aproveita, peça já o seu guia de estudos, O Sentido da Fé. E na volta eu trago aí mais perguntas do verdadeiro ou falso e também o quadro Quem Foi Que Disse. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Norte. Muito bem, agora no quadro Quem Foi Que Disse funciona assim. Eu tenho aqui dois envelopes e em cada um deles tem um personagem bíblico que disse alguma frase. Eu vou, a gente vai escolher aqui, vai sortear para ver qual de vocês pega o envelope. E aí vocês terão 30 segundos para dizer quem foi que disse uma determinada frase que aparece na Bíblia. Se vocês descobrirem a resposta com apenas a frase, vocês fazem aí 150 pontos. Se precisarem de uma dica para descobrir quem foi que disse, faz 100 pontos com duas dicas, 50 pontos. Lembrando que vocês só podem dar uma resposta. Então, se vocês imaginarem que alguém, mas estão em dúvida e já derem a resposta, elimina a possibilidade de pedir as dicas depois. Ok? Lembrando, vocês têm 30 segundos para pedir todas as dicas e dar a resposta. Ok? Vamos, eu vou começar com você, Madson, está atrás no placar. Escolha o envelope. Ok? Esse é o envelope do Madson e esse é o do Evilásio. Bom de Bíblia de volta no terceiro dia da disputa entre o Evilásio e o Madson, representantes do estado do Amazonas aqui no Bom de Bíblia Norte. Neste momento, 1.150 pontos para o Evilásio, 1.000 pontos para o Madson, 150 pontos os separam. E agora nós teremos verdadeiro ou falso. E também no bloco agora, nós vamos ter o quadro Quem Foi Que Disse. Então, fique ligado porque estamos apenas começando este bloco. E, olha, quero lembrar que nenhum dos dois usou ajudas hoje ainda, então cada um de vocês ainda tem direito a duas ajudas para as perguntas de verdadeiro ou falso. Lembra você aí de casa que nós estamos estudando 16, é isso mesmo, 16 livros do Novo Testamento. Livros que vão de Filipenses até Judas. Como aí no meio do caminho, tem alguns livros que são pequenininhos, né? A gente tem Filemon, 2ª e 3ª João, se não me engano são pequenos, Judas também, são cartas bem pequenininhas. Então aí somam 16 no total, mas são esses os livros desta temporada que nós estamos estudando. Muito bem, e agora o verdadeiro ou falso, eu falo com você, eu começo com você, Madson. Vamos lá. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Em sua segunda carta, João alerta, abre aspas, Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, ou melhor, pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, fecha aspas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Madson. Então, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Eu vou pedir ajuda. Ok. Eu não tenho certeza da resposta. Ok. Ok. Vamos ver qual ajuda sai para o Madson. E ele tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Então, ele vai ter 30 segundos para buscar uma ajuda na Bíblia mais completa do Brasil, a Bíblia de Estudo Andrews. Peça já sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Madson? Será que na segunda carta de João está escrito isso? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, fora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acabou o tempo. E aí? Vai de verdadeiro ou vai de falso? Vou de verdadeiro. Vai de verdadeiro. Acho que não tem pegadinha. Ok. E a resposta dada pelo Madson? Lembrando a você aí de casa que estamos usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas aqui no Bom de Bíblia, que é a tradução da Bíblia Andrews, está. Certo, Madson? É isso mesmo. Não tem pegadinhas. Em segunda, João 1.7 diz exatamente isso. Faz 100 pontos e acumula 1.100 pontos no placar. Agora é com você, Vilásio. A afirmação na tela valendo 100 pontos. É na sua primeira carta que João, falando ao amado Gaio, declara amá-lo na verdade. Se na primeira carta de João, ele declara amar gaio na verdade, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. A afirmativa é correta, mas agora falta só a questão do livro, né? É. Eu vou usar... Ajuda. Ajuda. Ok. Vamos ver qual ajuda sai para o Evilásio. A dúvida dele é quanto ao livro. A afirmação parece que é verdadeira, mas ele está em dúvida sobre o livro. Estrutora Bíblia, quer ver? Não saiu. Bíblia.com.br. Ele terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site mais completo do Brasil para você estudar a Palavra de Deus. Lembrando, o Bíblia.com.br, além de várias versões da Bíblia em português e em outros idiomas, você também tem a ajuda ali de artigos bíblicos sobre textos difíceis e também todos os estudos bíblicos da Novo Tempo em versão digital você encontra por ali. Já selecionou um livro aí, o Evilásio? Vou selecionar agora. Ok. Primeiro é João, né? Que está a pergunta, né? É. A afirmação é... Na sua primeira carta que João, falando ao amado Gaio, declara amá-lo na verdade. Tudo certo? 30 segundos, valendo. Será que é na primeira carta que João, falando ao amado Gaio, declara amá-lo na verdade? O Evilásio acha que a afirmação é verdadeira, que ele fala ao amado Gaio declarar, ele declara amar o Gaio na verdade. Mas ele não sabe se é na primeira carta. Já. Já encontrou? E aí, vai de verdadeira ou vai de falso? Falso. Falso. Por que você vai de falso? Na primeira não está. Então você acha que se não está na primeira, está em alguma outra? Creio que quase 100% que está na segunda, né? Entendi. Ok. Vamos ver então. Vou confirmar aqui. E a resposta dada pelo Evilásio, com a ajuda do biblia.com.br, está... Olha, não está na segunda carta. Está não. Mas também não está na primeira, está na terceira. Está em terceira, João, 1-1. Na abertura da terceira carta de João, ele declara ao amado Gaio amá-lo na verdade. Faz 100 pontos o Evilásio, acumula 1.250 pontos no placar. E agora, nós vamos para o quadro Quem Foi Que Disse? Muito bem, agora no quadro Quem Foi Que Disse? funciona assim. Eu tenho aqui dois envelopes, em cada um deles tem um personagem bíblico que disse alguma frase. Eu vou... a gente vai escolher aqui, vai sortear para ver qual de vocês pega o envelope. E aí, vocês terão 30 segundos para dizer quem foi que disse uma determinada frase que aparece na bíblia. Se vocês descobrirem a resposta com apenas a frase, vocês fazem aí 150 pontos. Se precisarem de uma dica para descobrir quem foi que disse, faz 100 pontos com duas dicas, 50 pontos. Lembrando que vocês só podem dar uma resposta. Então, se vocês imaginarem que alguém, mas estão em dúvida e já derem a resposta, elimina a possibilidade de pedir as dicas depois. Ok? Lembrando que vocês têm 30 segundos para pedir todas as dicas e dar a resposta. Ok? Vamos... eu vou começar com você, Madison. Está atrás no placar? Escolha o envelope. Ok? Esse é o envelope do Madison e esse é o do Evilásio. Tudo certo aí, Madison? Então, vamos lá. E a frase é... O que é a verdade? Quem foi que disse isso? 30 segundos. O que é a verdade? 20 segundos. Próxima dica. Isso está registrado no Evangelho de João. 10 segundos. Tem mais uma dica caso queira. O nome começa com P. Acabou o tempo. Pedro. Não. A resposta correta seria Pilatos. Em João, 18, 38. Não faz pontos o Madison. Agora é com você, Vilásio. Vamos lá. E a frase é... Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Quem foi que disse 30 segundos? Daniel. Será que está certa a resposta? Porque Daniel, realmente, eu lembro que ele fala de sonhos. Será que ele é o único personagem na Bíblia que fala sobre sonhos? Se você tivesse pedido mais uma dica, eu diria para você que a resposta está no livro de Gênesis. Resposta não é Daniel, seria José. Porque José também interpretava sonhos e ele fala isso em Gênesis 48. Se eu não me engano, aqui está no contexto do padeiro e do... Ah, é? Do sonho. Do sonho ali. Tem o padeiro e tem o... Como é que é? O copeiro. O copeiro. Do faraó. Então não está certa a resposta. Nenhum deles faz pontos neste quadro. Continua tudo igual. 1.100 pontos para o Madison. 1.250 pontos para o Evilásio. E olha, com 150 pontos separando os dois, que é o valor de um verso bíblico correto na roleta bíblica, que é a prova de amanhã, a gente vai ficando por aqui. Amanhã vai ser muito disputado até o final esse programa. Eu te espero. E lembre-se, você também pode ser bom de bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.